Olá, eu sou o mestre Portela e o mestre Alway, trazendo mais um acordeão, uma demonstração aí, uma Mike, é uma gaita descendente importada, vamos dizer assim, não, descendente importada da China, são os acordeões chineses, mas os acordeões aí que dá para realmente estudar, para tocar, para fazer sua festa, aí uma gaita bacana, uma gaita semi nova, está perfeita, perfeitamente, alças original, jogo, tudo como veio de fábrica, desse design preto com esse branco aqui meio mesclado, vamos dizer, esse celuloide dela, tem sete registros para troca de som na direita e tem dois aqui nos baixos, e os prendetorzinhos de fólio, tranquilo aqui, você deixa ela presa e tira aqui, pronto, a mesma coisa, embaixo aqui também, já está aberto, fecha aqui e para tocar você vai abrir aqui e executar aquilo que você gosta, e aqui está uma mão, está abrondando também para regular o fólio, tudo funcionando certinho aqui para regular a mão aqui, e fólio, que é um fólio, tudo é semi novo, dá uma gaita semi nova, então está tudo perfeito, aí não tem, não tem, se você não usar aqui, não fecha ela, se você deixar aqui, não tem como fechar, então, esse é o respiro que nós estamos fazendo, e o som dela aqui, que ela tem um som aqui, e aí esse aqui, olha, aqui temos, e esse é bonito, e esse é bonito, muito maravilhoso o som aqui, aqui está o máximo, aqui está o máximo que é bom, e aí temos aqui, e esse, e aqui, e aqui, e aqui que ela dá dois sons também, tem o som normal, depois tem o som agudo aqui, e aqui voltou do normal de novo, e aqui que ela dá dois sons também, Tchau, tchau. 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 Beleza, pura? Um abraço a todos aí e até. Buenas.